Hoje na nossa série vamos trazer uma música que fala sobre ele. É isso aí. Essa música é muito profunda, é muito bonita. Realmente ela certamente vai tocar no sua razão e também no seu coração. Porque mais que ler, falar, eu preciso viver. Vamos lá. Essa música é de autoria da Amanda Rodrigues. Olha, genial demais. Genial, brilhante. Você não estava sozinha e nem pura quando fez essa música, minha amiga. Parabéns. Olha, vamos lá. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? E como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada, nada além de me amar? Em todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renúncia. É morrer para mim mesmo. É tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar e tudo o que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele e ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai e o que fugia disso ele deixava para trás. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar e a verdade retornar. Alguns conceitos repensar. E quando eu digo que quero imitá-lo ou ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? Essa música é genial demais. Essa música faz me lembrar de uma passagem do livro dos irmãos Karamazov, O Grande Inquisidor. O Inquisidor, o Grande Inquisidor. O que acontece na cena é que Jesus volta e aí chamam lá um bispo da igreja ali e tudo mais, um grande líder da igreja e levam ele preso. Ele começa a fazer milagres, a pregar o amor. Ele é preso e é levado até o chefe religioso daquela cidade. E aí, esse Inquisidor começa a questionar. Olha, não era para você vir agora não. O que você está fazendo aqui? Você está meio indesejado. O que você está fazendo aqui? Eu vou ter que te matar, cara. Porque não era a hora de você voltar. Estava tudo bem. Eu estava vendendo aqui meus catrequinhos. Estava vendendo indulgência. Você é vendendo colar, vendendo água. Estava vendendo as coisas aqui. Estava conseguindo fazer as semanas do empresário. Só tem semana de empresário, né? Nunca vi semana do desempregado. Do doente. Não, doente tem, né? Mas semana do desempregado eu nunca vi. Então, pô, estava tudo bem aqui. Por que você vem agora? Essa é a hora de você voltar. Ó, vou ter que chamar o Carrasco. Vamos te matar. Porque não está num lugar indesejado. E hoje a gente vê a fé, a religião, sendo utilizado para isso, né? E aí eu gosto muito de voltar a essa música. E ela faz a gente retornar à essência que realmente ele é. Verdade? Porque a gente tem muitas das vezes construído uma percepção muito equivocada do que realmente ele é. E olha, Amanda. E é isso aí. Perfeito? Que Deus possa te abençoar e te abençoar, né? Com saúde, com generosidade. Muita confraternização com a sua família. E estamos aí, né? Um passo de cada dia. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Eu acho que eu não li, né? Esse final aqui, né? Você fala, né? Mais do que ler, falar, eu preciso viver, Jesus. Viver, viver, Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. E aí, eu preciso viver. Música Música